O que significa para você? Um momento especial, um momento de grande alegria. O objetivo foi cumprido. Sabemos que ia jogar com uma das equipas favoritas a ganhar o Mundial. Sabemos que ia ser um jogo difícil, mas valorizar o sacrifício que a equipa teve. A equipa batalhou muito bem, teve oportunidades. Jogamos bem também e merecemos um ponto. Falando em termos individuais, fico feliz por conseguir mais um recorde pessoal e espero conseguir betar mais recordes. Obrigado. 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 Obrigado.